Olá pessoal, eu sou Henrique Martim, apresentador do Brasil na Tela. Pra vocês aqui, os irmãos Betty, sejam bem-vindos. 3 milhões de seguidores fazendo muito sucesso e hoje aqui no Brasil na Tela pra arrebentar a boca do balão. Meu irmão nunca foi chegado, ele gosta agora, deu certo. Ele não gostava de aparecer? Ele não gostava muito, ele era mais na dele, nunca gostei. Agora gosta. Todos os domingos nós temos um encontro marcado às 10h30 da manhã aqui no SBT. Toda perfeitinha. Mas agora, onde vocês querem chegar? Ah, não sou, não sei. Brasil na Tela!